Então vamos ver o que é que eu falo hoje, o que é que eu falo hoje, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Saudações Espartans, aqui quem fala é o Mestre Chefe, sejam todos muito bem-vindos a Central Relo Brasil, seu portal de notícias de Halo, e hoje galera, estamos aqui para mais um vídeo, nessa nossa linda quarta-feira, dia 10, dia dos namorados, está chegando na sexta, então já deixo aqui avisado que sexta-feira não vai ter live no canal, vocês já sabem o porquê, beijo, meu amor, e um feliz dia dos namorados para todo mundo que tiver namorada, namorada, enfim, que vocês possam, mesmo nessa quarentena, se não for possível, que vocês possam aproveitar o dia de vocês aí, e é nóis. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre Halo Infinite, Halo Infinite, um assunto, num ponto que eu particularmente gosto muito, para mim, é um diferencial da franquia Halo muito grande, que é a soundtrack, a música. Eu no passado já fiz, já tem até alguns anos, acho que lá mais ou menos no início do canal, eu fiz um vídeo, uma trilogia de vídeos falando sobre a importância das músicas para a franquia Halo. Foram três vídeos ali, até bem curtinhos, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou se vocês quiserem, escrevam aqui nos comentários, se vocês querem que eu refaça esses vídeos, né? A edição é um pouquinho, né? Não é tão boa assim, eu poderia dar uma melhorada no roteiro, até inclusive, né? Na forma como o vídeo é apresentado. Se vocês quiserem que eu refaça essa trilogia de vídeos agora, agora que eu tenho mais conhecimento de edição e tudo mais, deixem aqui nos comentários, assistam aqueles vídeos, né? Primeiramente, porque vai que já tá bom e vocês não querem que mude. Mas se vocês quiserem que mude, né? Que traga, assim, uma versão mais atualizada, né? Mais bem feita e tal, deixem aqui nos comentários, que aí eu trago aqui pra vocês essa trilogia, né? De vídeos. E naquela trilogia, né? De vídeos em questão, eu comentei ali, fiz um roteirozinho bonitinho e tal, pra falar, né? Sobre a importância que a música teve pra franquia Halo. Só que hoje eu queria falar numa conversa mais informal, né? Tudo que a música de Halo representa, né? Tudo que ela passa pro jogador. E o que Halo Infinite pode pescar de todos os jogos da franquia, pra poder trazer ali, de fato, uma soundtrack digna da franquia Halo, né? Eu vou chegar nos problemas de Halo 4, Halo 5, isso aí, vocês podem ficar tranquilos. Vai ser um vídeo um pouquinho longo, como todos os vídeos aqui de opinião, pode-se dizer vídeo de opinião, são... Acho que toda quarta-feira eu devo trazer um vídeo, assim, tá bacana, vocês estão gostando. Mas, enfim, música, música. Primeiramente, vocês devem saber que eu sou um grande fã das músicas, né? Que compõem a franquia Halo, a VAP. Mas, eu gosto tanto dessas músicas, cara, que pra mim, elas estão literalmente intrínsecas na minha vida. Eu escuto diariamente, cara, às vezes eu tô fazendo, né, tô editando um vídeo, tô escrevendo um roteiro, eu coloco música de Halo, de fundo, às vezes eu tô jogando, eu coloco as músicas, né? Às vezes eu tô até jogando outra coisa, eu coloco a música ali de Halo, tal, certos tipos, né, de músicas. Às vezes, eu indo pra faculdade, né, indo pra trabalho e tudo mais, eu colocava as músicas pra ouvir, cara, porque eu genuinamente, eu gosto da soundtrack que o Marty O'Donnell criou, com o Michael Salvatore ali, as músicas, principalmente da trilogia original, cara, é uma coisa fora do comum. É uma parada incrível pra mim o quão boas e o quão memoráveis são as músicas, né, da franquia Halo. A gente começando em Halo Combat Evolved, né, a primeira vez que a gente ouviu essas músicas, né, de fato, cara, foi impressionante o quanto a música se mesclou e se uniu bem à gameplay, à história, à sandbox, né? Uma coisa que é muito difícil você fazer é não só criar músicas do zero, né, mas também você conseguir aplicar elas no momento certo, né? Às vezes você tá jogando Halo e tem um momento ali em específico que a música, né, fica no looping, ali, fica no looping, né, naquele mesmo momento, até você realizar uma ação e aí a música escalona. Você pega, por exemplo, partindo pra Halo 2, né, a missão do Scarab, quando você vai adentrar, né, dentro da Scarab. Enquanto você tá ali naquelas plataformas, né, e a Scarab tá passando embaixo, você fica com a música pulando num background ali do mesmo jeito. E quando você pula pra Scarab, de fato, vem o toque de guitarra, né, pra dar mais um hype a mais, né, pra você se sentir mais motivado a ir pra cima dos inimigos. E isso é uma coisa que não é tão fácil de se fazer nos jogos. E Halo faz muito bem, desde Halo Combat Revolved, Halo 2, Halo 3, enfim. Toda essa questão de não só saber fazer a música, mas também aplicar ela da maneira correta. Isso, pra mim, é a chave que separa Halo de muitos outros jogos, que podem até possuir músicas excelentes, mas que elas não são tão integradas à gameplay, né. A pessoa, o programador colocou lá a música simplesmente tocando de fundo e pronto. Não teve ali uma mescla com o que a gameplay tá fazendo, né, o momento da história, né, tá acontecendo, né, juntando ali tudo isso. Isso é uma coisa que Halo faz com maestria, principalmente na trilogia original. É muito impressionante a gente ver o trabalho e a soundtrack, né, tem dentro da sua gameplay. Não é só a música ali tocando de fundo, às vezes pra dar uma emoçãozinha, né, pra gerar um hype ali no momento, pra você, né, é um momento triste, então eu vou colocar uma música triste. É um momento de emoção, de adrenalina, eu vou colocar uma música mais enérgica. Não é só isso, é, além de ter essas músicas, saber aplicar elas no momento certo. Saber aplicar elas a partir de uma ação que você faz na gameplay ali, que vai, né, escalonar a música pra um ritmo maior, uma velocidade maior, enfim, um novo instrumento, como o exemplo que eu dei aqui do Halo 2. E em Halo 1, a gente tem a base do que é praticamente a música, que percorre, né, toda a saga Halo, né. Uma coisa que eu vejo muita gente criticar o Marty O'Donnell nisso, não entendo porquê, mas enfim, é que se você pega as músicas de Halo 1, Halo 2 e Halo 3, elas são ali copy and paste, vamos dizer assim, né. Você pega a música do Halo 1, ela vai estar presente no Halo 2 e vai estar presente no Halo 3. Tem só uma modificação de um instrumento ou outro. Aí muita gente fala assim, ah, mestre, isso daí é um trabalho, né, fraco, o cara praticamente pegou o mesmo som e repetiu nos três jogos. Eu não vejo assim, eu não vejo assim, por quê? Quando você pega Halo, eu vou dedicar essa primeira parte à trilogia original, depois eu passo para os outros jogos. Quando você pega a trilogia Halo, ela está contando uma história. Ela está contando uma história, dividida em três capítulos. Mas o mesmo personagem que está lá em Halo 1, né, em desenvolvimento, ali na toda a persona dele, é o personagem que a gente vê no final de Halo 3. O Master Chief passa por um processo de evolução, mas ao mesmo tempo, você vai jogando Halo 2, você tem as memórias carregadas de Halo 1 com você. E principalmente você vai jogando Halo 3. Cara, Halo 3 tem tantos paralelos com Halo 1 e com Halo 2, que é sensacional. E isso é uma coisa boa. não é simplesmente um easter egg ou uma referência, né, ali colocada no jogo para, ah, que legal. Não, faz sentido com o que está acontecendo no momento, sabe? É como se fosse uma bela homenagem a tudo que a franquia teve nesse espaço entre Halo 1 e Halo 3. Então, Halo 2, ele é o jogo que não tem tanto isso, porque é o jogo do meio, né, então acaba que ele se distancia um pouco nesse aspecto, mas, cara, Halo 3, ele pega elementos de Halo 2, pega elementos de Halo 1 e faz, né, a campanha em si, ela tem muitos paralelos com esses jogos. E por que ser diferente com a música? Eu acho que quando você pega uma mesma música de um jogo anterior, mas você traz ela de uma forma diferente, traz ela de uma maneira diferente que faça sentido com o estilo do jogo que está acontecendo, né, o estilo do jogo ali, o que está acontecendo dentro do game, eu acho legal, porque é uma forma de você evoluir a música. É uma forma de você pegar aquela música que já está na mente do jogador, né, e traz ela de uma forma diferente, aplicado ao que o jogo está sendo agora. Halo 1 é um jogo ali de mistério, ah, o que é essa grande estrutura, né, o que são os Covenant, quem é o Flood, né, esses zumbis espaciais, vamos colocar assim. Tem todas essas questões. Quando você chega em Halo 2, Halo 2 é um jogo mais enérgico, que tem uma personalidade diferente, ele é um jogo que parte bem mais para a questão da ação. E, cara, a guitarra faz um acréscimo inacreditável em Halo 2. Inacreditável. É impressionante você ver, você fica tipo assim, mano, como é que isso já não estava em Halo 1, sabe? Por que eles não já colocaram a guitarra no Halo 1? Porque fica muito bom. E combina com o estilo do jogo. Enquanto o Halo 1 é um jogo ali mais ambientado no mistério, né, na questão da descoberta, você entender como funciona o universo de Halo. Halo 2 é um jogo que tem mais... Ah, aqui agora eu vou sentar o pau no escovo, eu vou atirar, vou destruir o Scarab, vou ir atrás dos profetas, vou... Entendeu? Ele é um jogo que tem mais aquela questão da ação. Então a adição da guitarra é muito boa. É muito boa mesmo. Óbvio que vão existir músicas ali novas, em number cloud, em number cloud, velho. Que música linda. Óbvio que vão existir músicas ali com tom mais sereno, né, momentos ali de reflexão e tudo mais, que combinam com certas partes do enredo. Cara, a história do árbitro, mano, não tem como você literalmente pôr uma guitarra na história do árbitro. Mas você tem aquelas músicas mais melancólicas, aquelas músicas ali do árbitro, no caso, refletindo, né, sobre a vida dele, que é praticamente uma mentira, né, ele é um fantoche dos profetas, né, dos prophets. Então existem músicas que combinam com o estilo do árbitro. Enquanto que é o Master Chief, que é o cara B10, que é o cara que parte pra cima da ação, que vai, né, de fato, atrás ali dos covenants, que vai destruir eles, que quer salvar a humanidade, não tem como você colocar aquela mesma música de mistério, né, que permeia Halo Combat Evolved. Você tem que colocar uma música de ação, tem que colocar uma música ali pra deixar o cara como? Na adrenalina, guitarra. E aí você chega em Halo 3, cara, Halo 3, cara, eu vou até respirar um pouquinho aqui, já virou até meme do canal. O cara me vem com a porra de um piano, mano, um piano, e fica maravilhoso. Halo 3 é um jogo que ele paga muito respeito, né, ele tem muito respeito com o que é a franquia. Ele tem um respeito muito grande pelo que Halo 2 foi, e tem um respeito maior ainda pelo que Halo 1 foi. Você volta àquele ar de mistério, você tem, né, de novo, ah, agora a gente tá indo pra arca, né, o segredo do que são os Forerunners, eles que construíram, né, quem viu os terminais e tudo mais sabe do que eu tô falando, e isso combina com o estilo de música que o Marte O'Donnell quis trazer. Tem ali a primeira parte do jogo, né, que é uma parte, como eu digo, uma parte muito voltada ao militarismo, né, você tem ali seus parceiros ali da UNSC, os soldados, os sargentos, os generais e tudo mais. Então, a primeira parte do jogo, ela tem as músicas, né, que em Halo 2 eram aquelas músicas de adrenalina, e não sei o que e tal, elas são traduzidas pra Halo 3 com as músicas de um estilo cunho mais militar, porque agora você não tem a Cortana, então quem te ajuda, né, nesse processo é a hierarquia militar da UNSC. E é muito boas as músicas, são muito boas, cara. Você escuta, fica na sua cabeça. Eu lembrando aqui agora, de cabeça, né, assim, eu consigo imaginar as soundtracks de Halo tocando. E quando você parte, né, pra área mais espacial do jogo, você vai pra arca de fato, você vê que o tom das músicas é diferente. Agora é aquele canto gregoriano, remetendo a Halo Combat Evolved, mas tendo sua personalidade, tendo seu destaque. E isso é possível, tudo isso que eu falei é possível, justamente porque as músicas são iguais. As músicas têm a mesma base. Se você traz uma música completamente diferente, se você traz uma música completamente distoante do que foi as músicas dos jogos anteriores, você pode argumentar, ah, ele tentou uma coisa diferente. Mas pro jogador, aquele feeling que ele tem de já ter ouvido essa música de uma forma diferente, não vai existir. Entendeu? Por isso que a música de Halo, ela fica, ela prende na cabeça do jogador. Justamente porque, teoricamente, ela tem a mesma base. Só que quando ela chega no novo jogo, ela chega atualizada. Chega com uma versão dedicada pra esse jogo. Assim como, se você joga Halo 3, se você tem as memórias de Halo 1 e Halo 2, você entende ali momentos na gameplay, ah, isso aqui tá parecido com Halo Combat Evolved, isso daqui tá parecido com Halo 2. Só que pela música, de certa forma, ter a mesma base ali, ter ali as suas semelhanças, a música ajuda o jogador a ter essa memória. Entendeu? Ainda mais. E óbvio, que tanto Halo 2 como Halo 3 tem suas músicas originais. A gente não tá dizendo isso. Mas, o fato do Marty O'Donnell ter pegado a música em Halo 1 e servir ela como base pra músicas em Halo 2 e Halo 3, ajuda ainda mais nesse sentimento de nostalgia, vamos dizer assim. E, cara, é impressionante o trabalho que o Marty O'Donnell fez com as músicas na trilogia original, né, de Halo. E já foi 15 minutos só falando da trilogia original, cara. Vamos passar um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora de Halo Wars. Halo Wars. Stephen Rippey, se eu não me engano, esse é o nome dele. cara, Halo Wars. A primeira vez que a franquia Halo, né, teve um jogo criado por outra desenvolvedora, óbvio que a Band tava envolvida, né, em questões de história e tudo mais, mas, outra empresa foi cuidar do jogo em si, né, era um jogo RTS, não eram os FPS tradicionais que a franquia Halo tava acostumada, e, mano, o que é a soundtrack? o que é a soundtrack de Halo Wars? Spirit of Fire, Action Figure Hands, Insignificancia, essas são músicas que eu boto direto nos vídeos, direto nos vídeos. E, às vezes, as pessoas chegam perguntando pra mim, de qual Halo é essa música aí? Aí eu falo, ah, é Halo Wars, ele o que? Halo Wars? Tem certeza, não é do Halo 3, né, os toquinhos de piano, ali e tal, não, Halo Wars. cara, Halo Wars foi um jogo que eu, eu particularmente, eu não zerei nenhum Halo Wars, nem o primeiro, nem o segundo, mas conheço a história, já joguei um pouquinho, eu não tenho problema nenhum em falar isso, né, quem, o que que é uma pessoa se não a sua honestidade, então, eu não tenho problema nenhum em falar que eu nunca zerei nenhum dos dois Halo Wars, mas já joguei, conheço a história, sei o que acontece nos jogos, e, mano, o que são as músicas de Halo Wars, cara? tem uma história ali, boa até, até o segundo, o Halo Wars 2, tem uma história muito melhor do que Halo 5 Guardians, e não teve tanto reconhecimento, assim, na época, né, agora, mais perto pra cá, mas, falando do primeiro Halo Wars, cara, a música, ela é de uma qualidade, de um nível, que, em certos aspectos, eu não vejo nem as músicas do Marty O'Donnell chegando ali, assim, de certa forma, óbvio que no contexto geral, que o Marty O'Donnell e o Michael Salvatore fizeram na trilogia original, é o top aqui, não tem o que passar, mas, em certos aspectos, a música de Halo Wars, cara, ela é uma música, assim, mais melancólica, né, tem, os temas dela são mais voltados pra esse ar de ar, não vai dar certo, não sei o que, né, aquele ar de tristeza, vamos dizer assim, não necessariamente tristeza, mas, enfim, ela é uma música um pouco mais pesada, ela puxa muito do piano, e, cara, eu amo músicas com piano, eu amo músicas com piano, quando o piano é bem colocado na música, e, mano, as músicas de Halo Wars são incríveis, um dia chega, eu vou indicar três jogos aqui, são jogos que a maioria dos tos de Halo não jogam muito, Halo Wars, e, entenda, Halo Wars, tanto o primeiro quanto o segundo, Halo Spartan Assault, e Halo Spartan Strike, escutem as, eu vou chegar já já nesses últimos dois aqui, mas, escutem, escutem as músicas, eu não preciso nem me estender muito nisso daqui, escutem as músicas desses jogos, vocês vão ver, músicas incríveis, que não foram criadas pelo Marty O'Donnell, dentro da franquia Halo. Mas, parça, vamos falar de Halo 3 ODST, um jogo que, é, é bem, é, é um pouco complicado de falar, eu acho que eu já falei milhares de vezes que é o meu jogo favorito de Halo, e, ah, mestre, por quê? Aqui tá um dos pontos. Não joguem pedras em mim, tal, não sei o que. A música de Halo 3 ODST, pra mim, na minha opinião, é a música que mais se mescla com o ambiente do jogo, principalmente nas missões com o novato, com o Rookie. Por quê? Halo 3 ODST, ele tem uma ambientação completamente diferente de tudo que você já viu na franquia Halo. Você pega o Halo 1, sentimento de mistério. Halo 2, sentimento de adrenalina, de aventura, ação. Halo 3, evoca novamente um pouco de Halo Combat Evolved e de Halo 2, mas tem ali a sua personalidade. Quando você chega em Halo 3 ODST, ele é um jogo, cara, completamente diferente. Você não é mais um Spartan, você é um soldado humano, um soldado ODST, que não tem todos os gadgets que ele tem, não tem toda a proteção que ele tem, você pode morrer muito mais fácil. A sua vida está muito mais em risco. Então, é um jogo que tem uma atmosfera muito sombria, muito pesada, em relação às missões do novato. Estou falando em relação às missões do novato. E você andar pelos escombros de Nova Mombasa, você não pode colocar uma música épica, uma música maravilhosa, você tem que colocar uma música pesada, uma música densa ali, que faça o jogador se sentir, olha, eu literalmente estou no inferno na terra. E pra mim, a música de Halo 3 ODST é exatamente isso. A escolha do jazz, uma música mais voltada por jazz, é impressionante. E é tão impressionante o quão isso se encaixa tão bem em toda a ambientação do jogo. Você tem a cidade, onde Nova Mombasa é destruída, os escombros, temos tudo ali em volta do entorno do jogador. É uma cidade completamente desolada, sozinha, sem ninguém. O ataque dos Covenant já aconteceu, está tudo destruído, você está sozinho. Não tem pessoas passando na rua desesperadas. Cabou, cabou. É literalmente o inferno na terra. E a música de Halo 3 ODST, ela combina perfeitamente com todo esse ambiente, de destruição, você isolado, sozinho, à noite. Só existe você ali. Você está sozinho. Você está, você é literalmente um globo solitário. E você precisa de uma música que reflita isso na parte da gameplay. E pra mim, a escolha que eles fizeram pra Halo 3 ODST é além de perfeita. É além de perfeita. Por isso que eu estou dizendo que pra mim, Halo 3 ODST é a música que mais te emerge dentro da sandbox do jogo, dentro da gameplay. Óbvio que as partes que tem as músicas ali mais voltadas ali nos momentos, com os outros personagens, com o Bucky, com o Mickey, com o Romeo, enfim, elas têm ali a sua identidade, têm o seu valor, não estou tirando isso, mas pra mim, a maestria na música de Halo 3 ODST é justamente nas partes com o Rookie. É quando a gente está naquele momento desolado, você está sozinho, sem ninguém ao seu redor, você tem que encontrar o que será que aconteceu com os meus amigos, do meu esquadrão e tudo mais. Isso pra mim é o que faz, é o que traz essa magia de Halo 3 ODST. E por isso que pra mim é o meu jogo favorito da franquia Halo. Um dos pontos é por causa da música. Seguindo, Halo Hash, Halo Rich, todo mundo fala de Halo Rich e está aqui a minha opinião sobre a música de Halo Rich. É muito boa. Uau, que inesperado. Ela é muito boa pelo seguinte, Halo Rich, ele é um jogo que teoricamente não está conectado com a trilogia original, mas não está conectado, entende a dualidade, e justamente por causa disso que a música de Halo Rich consegue mesclar muito bem com o que é Halo Rich. Ela é completamente diferente, completamente diferente. São músicas originais ali, voltadas pra Halo Rich, combinam bem com o que está acontecendo no planeta, a destruição do planeta. No início, você ainda pode controlar, no início, você não, vamos lá, vamos conseguir, vai dar certo. Só que vai chegando pro final do jogo, as músicas, elas mudam de tom. Elas saem daquela música épica, da batalha da UNSC, pra defender Rich, pra virar a batalha da UNSC, pra tentar sair de Rich. Porque o Rich caiu. Entende? Isso existe no percorrer da campanha, e existe no percorrer das músicas, dentro da campanha, no caso. E mesmo com isso, mesmo com toda essa questão de ser um jogo diferente, ser um jogo ali, voltado pra uma história completamente diferente, desprendida de Master Chief, e tudo mais, existem alguns momentos, alguns poucos momentos, que você tem músicas voltadas pra trilogia original. Aquele momento que a gente vê pela primeira vez a Cortana, a Dra. Halsey tá entregando a Cortana pro Novel Six, você escuta no fundo aquele pianozinho remetente a toda a trilogia. Cara, é sensacional. É sensacional o trabalho que o Martin O'Neill fez em Halo Reach. Ele é um jogo completamente diferente, ele é desprendido da franquia Halo, por se tratar de uma prequel. Ele é um jogo que ele cria os seus próprios personagens, tem sua própria história, mas, pelo fato dele ter um pezinho em Halo Combat Evolved no final, ele tem alguns pequenos trechos que te remetem à trilogia original. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Você trazer pro jogador aquele sentimento de olha, a gente não esqueceu o que a gente fez com três jogos da franquia Halo. Tá aqui, algumas coisinhas aqui pra você se relembrar. É muito bacana. É muito bacana. As músicas de Halo Reach, elas são novas, são originais. Cara, músicas incríveis. Mas pelo fato de ter um pezinho pequenininho ali na trilogia original, ela tem sim algumas músicas que tem um pezinho na trilogia original. E é muito bacana. É muito legal você poder conectar-se. Mas mais uma vez, o que acontece dentro da trilogia acontece em Halo Reach. pelo fato de você já ter experimentado, já ter vivenciado os eventos de Halo 1 até Halo 3, você consegue perceber aqueles momentos olha, eu lembro disso de outra forma. Aconteceu de outro jeito. É muito bacana. É muito legal. E aí, a gente chega... Eu vou juntar, até porque o vídeo já tá grande pra caramba, eu vou juntar aqui os últimos dois jogos da franquia principal. Halo 4 e Halo 5. o que falar das músicas de Halo 4 e Halo 5? Halo 4, rapidinho. 1, 1, 7. Música excelente. É uma das minhas músicas favoritas da franquia Halo. Você tem outras músicas ali, dentro de Halo 4, mas você olha num aspecto geral, elas não têm o mesmo impacto que as músicas anteriores possuem. e nem posterior, acho que Halo 4 é o Halo que mais peca em relação à música. Justamente porque é o problema que eu falei. Você pode fazer uma boa música. Você escuta as músicas de Halo 4? Show! Show demais! Tranquilo! Beleza! Bacana! Não é muito relacionada à franquia Halo, mas beleza, quiseram tentar uma coisa nova. Mas elas não são aplicadas à gameplay da mesma maneira que as músicas da Era Band geram. E pra mim, a única música que eu consigo pegar de cabeça que é 100% gameplay é a 1, 7. É na missão final que você está ali com a pelican, é com aquela nave. Eu esqueci o nome, cara. Ai, meu Deus. Olha os fãs da lore de Halo aí. Mestre-chefe lixo, não lembro o nome. Mas aquela missão final que você está ali na nave do Didact, que você está voando, tem a música como um set de fundo. Cara, massa demais! A música aplicada à gameplay é assim que você traz uma música memorável. E é isso que Halo 4 mais falha. Ela não consegue colocar a música sendo aplicada na gameplay da mesma maneira que é na trilogia original. Óbvio que tem momentos ali de ação e tudo mais e tal, mas, de novo, de cabeça. Estou falando de cabeça. O único momento que eu consigo lembrar aqui é a missão final, que tem a música 1, 7, que combinou com aquele momento específico da gameplay. Óbvio que outros momentos podem combinar, mas não ficam tão gravados na sua cabeça, igual a trilogia original fica. Eu posso citar vários momentos aqui de cabeça. Esquerra, do Halo 2, momento que você entra na arca no Halo 3, momento que você encontra o Flood em Halo 1, eu estou aqui de cabeça. Imagina se eu for pesquisar mesmo, ver ali as gameplays tudo certinho. Entendeu a diferença? Halo 4, obviamente que ela possui alguns bons momentos, mas no escopo geral a soundtrack não fecha muito bem com o que é a gameplay de fato que está acontecendo. Eu acho que isso é o motivo pelo qual muita gente tem uma crítica mais pesada em relação às músicas de Halo 4 e isso respinga em Halo 5. Cara, se Halo 4, eu estou lembrando de um momento de cabeça, Halo 5, cara, está difícil. Você pode pegar ali, ah, o momento do Loki, quando o Loki está caindo lá, o momento da primeira missão, a primeira missão do Master Chief também, mas cara, isso não são coisas que eu estou jogando, são coisas que eu estou assistindo. entende a diferença? Entende a diferença? Tudo que eu falei aqui até agora são momentos da gameplay, que você está jogando, que você está aqui mexendo no controle. Isso, o que eu estou falando agora são momentos de cutscene. São momentos que já é esperado que você vá relembrar, porque você precisa lembrar para entender a história. Mas se não tem um momento de gameplay ali de fato que você fale caramba, cara, olha, massa demais, isso se dá pela campanha de Halo 5 ser ruim, muito. Não é 100% a culpa, mas muito. E, enfim, as músicas de Halo 5 até podem, num aspecto geral, serem melhores que a de Halo 4, mas peca pelo fato de que não existe momentos memoráveis na gameplay, na gameplay que você lembra e fala assim, nossa, essa parte foi foda. Você tem cutscenes, eu lembrei que agora de cutscenes, não é coisa em gameplay que você está vendo ali, entendeu? Mas, enfim, isso é minha opinião, obviamente, galera, inclusive, comentem, pessoal, comentem, aqui o espaço dos comentários é aberto para a galera conversar e discutir. Enfim, Halo 4 e Halo 5 sofrem muito disso. Halo Wars 2, músicas fantásticas, fantásticas. mais uma vez, escutem as músicas de Halo Wars 2. E eu queria dar um destaque final aqui para Spartan Assault e Strike. Galera, eu não vou estender muito até porque o vídeo já está com mais de meia hora. Pesquisem a história do Tom Salt. Quem é esse cara? O que ele fez? Mano, as músicas de Halo, Spartan Assault e Spartan Strike, para mim, chegam no nível da trilogia original. No nível. O que o Tom Salt conseguiu fazer com as músicas de Halo, Spartan Assault e Spartan Strike, cara, é fora da caixa. Não tem nada a ver com a trilogia original, nada a ver com as músicas da 343, nada a ver com Halo Reach, com Halo 3 do DCT, Halo Wars, não tem nada a ver. É um jogo ali, único, visão isométrica, celular, mobile. E as músicas conseguem... Cara, você escuta, você fala, isso é Halo. Isso é Halo. Cara, o que Tom Salta fez com as músicas em Halo, Spartan Assault e Strike é fora da caixinha. É fora da caixinha. E o cara, ele não pega ali, vou pegar a música do Halo 1 e trazer pra cá. Vou pegar a música do Halo 3 e trazer pra cá. Vou pegar a música do Halo 4 e trazer pra cá. Ele não faz isso. Ele cria do zero e consegue trazer uma música no nível, no nível da trilogia original. No nível. Pra você entender o quanto as músicas de Halo 4 e de Salt e de Salt e de Salt são boas. E são músicas originais. Obviamente que uma ou outra vai ter uma pegadinha ali da trilogia, dos jogos da 3 for 3, dos jogos da Bungie, isso é normal. Mas no escopo geral, são músicas completamente novas. A gente nunca ouviu na franquia Halo e que funcionam. Funcionam muito bem. Halo Spartan Salt e Halo Spartan Strike pra mim tem músicas do nível da trilogia original. E eu não tô brincando. Eu tô falando sério. Entendeu? Então, tipo assim, escutem. Às vezes você pode até não querer jogar. Ah, não gosto, mestre, jogo visão isométrica ali e tal. Mas, escutem as músicas. Escutem as músicas. Que pelas músicas, vocês vão sentir um pouquinho de vontade de querer jogar. Só pra poder ouvir elas na gameplay. Vocês vão ver. Enfim, acho que eu cobri toda a franquia. Toda a franquia. 33 minutos de vídeo. E vamos falar, né, pra encerrar. O que é que Halo Infinite pode aprender com tudo isso? Já tô ficando até rouco, velho. Desculpa. O que é que Halo Infinite pode aprender com tudo isso? Você teve jogos de uma franquia inteira. Você teve jogos jogos numa trilogia que fizeram ali suas músicas originais, pegaram bases no jogo anterior e colocaram de uma forma diferente pra mesclar com a gameplay. Você teve Halo 3 ODST que trouxe um ambiente completamente diferente e que funciona, funciona, funciona. Halo 3 ODST é diferente de todo o resto da franquia e funciona. Você teve Halo Reach que conseguiu trazer uma música nova, mas que remete algumas coisinhas com a trilogia original por justamente ter um pezinho na trilogia original, mais específico com Halo Combat Evolved. você tem Halo Wars 1 e 2 que são jogos completamente deviantes do que a franquia Halo, é um RTS, mas que consegue trazer trilhas incríveis, trilhas incríveis. Você tem Halo Spartan Assault e Halo Spartan Strike de novo, músicas do nível da trilogia original, no nível, no nível, não é perto, é no nível. E você tem Halo 4 e Halo 5 que são os jogos que a Trifor 3 fez ali de fato, que apesar de ter músicas muito boas, sofre do problema que eu falei no início do vídeo. Elas não são aplicadas à gameplay da forma como é feito na trilogia original. Óbvio que existem momentos ali que a música fecha certinho, completa ali, combina com o que está acontecendo, mas, pelo fato de Halo 4 ser um jogo completamente diferente da trilogia e pelo fato de Halo 5 ter uma campanha muito ruim, isso não fica na memória afetiva do jogador. Isso não prende no jogador da mesma forma que uma Scarab no Halo 2 fica, que uma chegada na arca no Halo 3 fica, que a morte do Johnson fica, que você descobriu o Flood no Halo 1, você entrar no Halo lá em Halo 1. Eu estou falando de cabeça. Estou falando de cabeça. Imagina se eu for mesmo linkar todos os pontos. Em Halo 5 você não tem isso. Em Halo 4 muito menos. não são músicas ruins. Isso aqui não é uma crítica aos compositores. As músicas que vocês fizeram foram boas. 1, 1, 7 de Halo 4 para mim é uma das minhas músicas favoritas. E eu gosto muito da versão dela em Halo 5 Guard, se não me engano chama Blue Team, que é a versão de 1, 7 em Halo 5. Mas não é aplicado dentro do jogo, dentro da gameplay da mesma forma que é aplicado nos jogos anteriores. principalmente na trilogia original que para mim fez isso com perfeição. Então o que Halo Infinite precisa para ontem não é somente uma música excelente. É uma música que combine com o que está acontecendo. Que dê a imersão para o jogador ainda maior do que ele já está emergindo. Óbvio que a prioridade principal para fazer isso, o responsável principal não é a música. É o jogo. É a história. é o ambiente. É a sandbox. A música é um complemento a isso. E quando ela vem mais ou menos você até beleza. A música não é tão boa mas o momento que é incrível é maravilhoso tá um show de boa. Agora quando a música completa isso de uma maneira boa cara, melhora o momento umas 3, 4 vezes mais. Porque a música consegue não só dar você só não tem a imersão visual do jogador vendo ali o que está acontecendo na gameplay a imersão interativa de ele estar controlando o Master Chief e você tem a imersão sonora que é a música chegando ainda mais perto trazendo o jogador para ainda mais perto do jogo. Então para mim Halo Infinite precisa disso para ontem. O que a gente já ouviu de peças a gente já ouviu ali do trailer de Halo Infinite duas músicas ali que são remetidas a trilogia original e é bom e é bom Halo 4 e Halo 5 foram jogos ali mais ou menos em certos aspectos vai para a trilogia original vai para a trilogia original entendeu? Óbvio que em algum momento vocês vão ter que contar o que aconteceu em Halo 4 e Halo 5 afinal isso é uma franquia com uma linha única de tempo vocês vão ter que falar sobre Halo 4 e Halo 5 isso eu entendo mas abarca na trilogia original lá está a sua mina de ouro em relação às músicas óbvio que vocês podem aplicar as músicas de Halo 4 e Halo 5 mas se for aplicado de uma boa maneira a gente consegue perdoar entendeu? consegue perdoar então até o momento que a gente tem de música de Halo Infinite não é muito mas já me deixa feliz já me deixa feliz em entender que a música que Halo Infinite vai trazer a música que ele quer passar é de fato uma música fincada na base em Halo em Halo é uma música que respira Halo mesmo que seja puxada da trilogia original não tem problema o problema não é você pegar a música se você pegar e colocar de uma maneira nova que combina com o que está acontecendo show a trilogia original fez isso agora não adianta só pegar e esperar que colocar só a música vai fazer com que o jogo fique melhor não é assim que funciona 40 minutos de vídeo meu Deus meu Deus gente o que vocês estão fazendo aqui quem assistiu esse vídeo até o final escreve aí hashtag 40 minutos eu quero ver quantas pessoas vão assistir esse vídeo até o final escreve aí hashtag 40 minutos mas enfim o vídeo já está extenso pra caramba pra caramba pra caramba então inclusive se vocês quiserem mais uma vez assistam os vídeos que eu fiz da trilogia de músicas são vídeos antigos se vocês quiserem que eu refaça esses vídeos mais atualizados ali e tal uma edição melhor escrevam aí nos comentários enfim pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo extenso o maior vídeo do canal até agora porque eu gosto muito de música das músicas de Halo então nem se fala se você gostou desse vídeo deixa o seu like compartilhe com seus amigos se inscreva no canal caso não seja inscrito e se você quiser ajudar ainda mais clica no botão seja membro comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo longo pra caramba cara eu gosto muito das músicas de Halo então pra mim é é eu posso ficar horas aqui um dia eu faço uma live pra falar sobre isso aí e no mais nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo um abraço um abraço do mestre e até a próxima tchau e aí Legenda Adriana Zanotto